Uma curiosidade positiva sobre a cantora e atriz Sandi é o seu incrível talento musical, que começou a ser reconhecido desde muito jovem. Aos 7 anos de idade, ela formou a dupla Sandi e Junior com seu irmão, Junior Lima. Juntos, eles alcançaram um sucesso estrondoso no cenário musical brasileiro, conquistando milhões de fãs e vendendo milhões de discos ao longo dos anos além de sua carreira musical bem-sucedida, Sandi também demonstrou versatilidade ao se aventurar no mundo da atuação. Ela estrelou em várias produções de televisão e cinema, mostrando seu talento em diferentes papéis. Sua atuação no filme, Quando Eu Era Vivo, foi elogiada pela crítica e demonstrou sua capacidade de se reinventar artisticamente.